Eis-me aqui Senhor, te servir eu vou Ah, por horas e horas os nossos irmãos clamaram Nas ruas azuis aquelas paredes molhavam Presos em cavernas mas suas vozes não calaram Jogados em arenas perderam suas vidas mas conquistaram o céu Por tínhamos certeza que lá estavam seus troféus Enquanto sofriam cantavam lindos a Deus O tempo passou, o evangelho ecoou As quatro cantos desse mundo incendiou Continua acesa a chama que Deus acendeu A igreja sobrevive e está firmada em Deus Agora é minha vez, vou continuar A obra de Deus não pode parar É grande um desafio pra minha geração Jejou em oração, espada na mão Agora é minha vez, eu vou adorar O inferno inteiro tem que recuar Levar o evangelho é minha missão Essas chamas de dentro do meu coração Oh, 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 oh A passagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Demorou uma coroa Troca Agora é minha vez Vou continuar A obra de Deus Não pode parar É grande o desafio Pra minha geração Jojo em oração Espada na mão Agora é minha vez Eu vou adorar O inferno inteiro Tem que recuar Levarei o evangelho É minha missão Essa chama Essa chama De dentro do meu coração Essa chama De dentro do meu coração Essa chama De dentro do meu coração Quero ser Tua essência Que só cresça em mim aquilo Que seja compartilhado com meu irmão Que não seja só pra mim agora Mas que mude toda uma história Tem que ser pra Tua adoração Que outro sentido faria Quero ser prioridade, ser Tua verdade Quero estar no centro da Tua vontade Ó Senhor Faça de mim a Tua casa favorita Brilha aqui, ó meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra Te adorar Eu não quero Basta de mim a Tua casa favorita Brilha aqui, ó meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra Te adorar Eu não quero Tem que ser pra Te adorar Eu prefiro Te adorar Razão da minha vida Razão da minha vida, ó meu fôlego Meu amor Meu amor Faça de mim a Tua casa favorita Brilha aqui, ó meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra Te adorar Eu não quero Eu não quero Eu não quero Faça de mim a Tua casa favorita Brilha aqui, ó meu Senhor Na minha vida Quero ser a voz que clama no deserto Se não for pra Te adorar Se não for pra Te adorar Eu não quero A Tua casa favorita É, não era pra eu estar aqui adorando hoje Eu venho tentando ser forte e foi Deus quem me trouxe Pra falar contigo, não desista Quem disse que quem está aqui adorando é só alegria E não estou reclamando, mas não aguentaria Se não fossem as mãos dele me segurando por esses dias Tá doendo aí, eu sei o que é isso Eu passei pelo processo adorando a triste Não deixei calar a minha adoração Eu nasci no altar, não tem explicação Meu fôlego é dele, minha vida é dele Eu adoro a ele, tudo que tenho é dele Se voltar a chorar com ele, vai valer a pena Ele me sustenta Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar eu morro Tá doendo, mas não paro de adorar Estou sofrendo, mas não paro de adorar Estou sofrendo, mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu eu vou continuar Eu não vou parar de adorar Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar eu morro Estou sofrendo, mas não paro de adorar Estou sofrendo, mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu eu vou continuar Eu não vou parar de adorar Meu fôlego é dele Minha vida é dele Eu adoro a ele Tudo que tenho é dele Se for pra chorar com ele Vai valer a pena Ele me sustenta Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar eu morro Tá doendo, mas não paro de adorar Estou sofrendo, mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu eu vou continuar Eu não vou parar de adorar Eu nasci para adorar a ele Eu sou exclusividade dele A minha prioridade é ele Se eu parar de adorar eu morro Tá doendo, mas não paro de adorar Estou sofrendo, mas não paro de adorar Se eu parar aqui no céu eu vou continuar Eu não vou parar de adorar Eu não vou parar de adorar eu morro 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 Vou falar de um Deus que é soberano e infinito O impossível pra Ele é nada quando quer fazer Como é que o mar se abre e a faraó Ele ainda abate Com os três jovens na fornalha passeia pro rei entender Que não há Deus como Ele Não há limites para Deus quando Ele quer agir O segredo é nunca desistir Porque tem terra prometida Não há limites para Deus quando Ele quer fazer A última palavra que Ele dá por você É somente confiar Nesse Deus não falha Vou falar de um Deus que é soberano e infinito O impossível pra Ele é nada quando quer fazer Como é que o mar se abre e a faraó Ele ainda abate Com os três jovens na fornalha passeia pro rei entender Que não há Deus como Ele Não há limites para Deus quando Ele quer agir O segredo é nunca desistir O segredo é nunca desistir Porque tem terra prometida Não há limites para Deus quando Ele quer fazer A última palavra que Ele quer fazer A última palavra que Ele dá por você É somente confiar Esse Deus não para Esse Deus não para Não para Vai valer a pena orar Vai valer a pena esperar Em Deus por você Muitos dizem que vai demorar Outros dizem Que não vai chegar Mas eu vou confiar Já sinto os teus passos no ar Você será a resposta da minha oração A nota que faltava na minha canção de amor Canção de amor Juntos seremos a mais linda Melodia do amor Que foi escrita Pelo nosso criador Nossa linda história Vai valer a pena orar Vai valer a pena esperar Deus por você Muitos dizem que vai demorar Outros dizem Que não vai chegar Mas eu vou confiar Já sinto os teus passos no ar Você será a resposta da minha oração A nota que faltava na minha canção de amor Canção de amor Juntos seremos a mais linda Melodia do amor Que foi escrita Pelo nosso criador Nossa linda história Nossa linda história De amor Jamais vou desistir de te esperar Eu já sinto os teus passos no ar Deus já confirmou nossa união E eterna será a nossa geração Você será a resposta da minha oração A nota que faltava na minha canção de amor Canção de amor Juntos seremos a mais linda Juntos seremos a mais linda Melodia do amor Que foi escrita Pelo nosso criador Nossa linda história De amor Eis-me aqui Senhor Te servir eu vou Eis-me aqui Senhor Te servir eu vou Eu vou, eu vou Eis-me aqui Senhor Te servir eu vou Eis-me aqui Senhor Te servir eu vou Eu vou, eu vou Amém 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 Continua sendo achado que Deus acendeu Agora é minha vez, vou continuar A obra de Deus não pode parar Agora é minha vez, vou continuar A obra de Deus não pode parar A obra de Deus não pode parar A obra de Deus não pode parar Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí